Estou recebendo aqui com todo prazer esse jovem, querido, grande empresário da nossa cidade de Gurupi, Cristiano Pizzone, conhecido de todos nós aqui, veio me fazer uma visita e está me dizendo que está disposto a colocar o seu nome à disposição dos nossos irmãos gurupienses como pré-candidato à Prefeitura de Gurupi. Eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa e dizer que eu, como empresário, fico muito contente em saber que você está disposto. Fico muito feliz, Antaís, de conversar com você, de receber os conselhos, é um desafio enorme que a gente vai enfrentar e ter pessoas que já participaram do processo, que já estiveram no meio, apoiando, incentivando, é sempre uma alegria e sempre uma satisfação. Vamos juntos nessa caminhada. Que Deus me abençoe. Que Deus me abençoe. Obrigado.